Alô você do meu canal do YouTube, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez para conferir o Astral da Semana, hein? E você já sabe, né? Todo dia te espero lá no meu joambidu.com.br, com seu horóscopo diário, para você comprar o seu mapa astral ou fazer consulta com os nossos especialistas. A Lua Nova começou no signo de Gêmeos, o que indica que a semana tem tudo para ser novidadeira, movimentada, favorável para os contatos e para tudo o que você for fazer pela primeira vez. Agora, o seu horóscopo. Arias faz agitada no serviço, mas procure fazer as coisas sem tanta pressa, tá? Problema de sabude terá rápida recuperação. O amor, que tal agendar um programa romântico, hein, Arias? Cuidado com excesso de sinceridade, hein? Números 4, 5 e 60. Touro, espere mudanças na carreira, touro. Ouça seu coração e não perca a chance de conversar com seus superiores. Cuide mais da saúde. No amor, é possível que paixão do passado reapareça. Fale das suas emoções com o seu par. E os números, hein? 15, 17 e 27. Gêmeos. Olha, no trabalho, gêmeos, você terá boas ideias e motivação para superar os obstáculos, né? Use sua força interior para resolver crise familiar. E no amor, conquista bem movimentada. Na união, há risco de atritos, mas o sexo vai estar envolvente. 51, 16 e 35. Câncer. Se lida com clientes, redobre a atenção para evitar conflitos, beleza? Boa fase para você cuidar do seu visual. Conversa sobre família ou sobre profissão pode acabar te estressando, hein? No amor, é provável que queira dar uma nova chance à pessoa amada. E os números 11, 18 e 54. Leão. Mudanças previstas na área profissional em leão. Se liga aí. Use sua diplomacia ao tratar os colegas e aí tudo vai ficar uma boa. Convívio harmonioso em casa. E no amor, hein? Compartilhe seus sonhos. Pode conhecer pessoa interessante através de amigos. Os números são 9, 19 e 31. Virgem. Terá boas ideias na carreira, virgem, mas mantém o foco e redobre cuidado com problemas ligados à tecnologia. Pode fazer as pazes com parente. No amor, não seja tão rígida, tão rígido na relação a dois. Faça fila andar na paquera, virgem. Números 3, 22 e 48. Libra, cuidado lá, libra. Há risco de tensão com a chefia. Relaxe mais nas horas livres e evite levar assunto de trabalho para casa, né? Amor, curta a intimidade com o seu par e adie as discussões sobre assuntos familiares. Os números 1, 56 e 58. Escorpião. Fase de sorte e dedicação para quem atua com vendas. E para completar, né? Ainda pode pintar grana extra ou presente inesperado. Que beleza, hein, escorpião? Aproveita. Evite se afundar em dívidas. No amor, dê espaço à sua alma gêmea. E na paquera, pessoa bem romântica pode pintar. Números 38, 12 e 14. Sagitário. Sagitário. Fique longe de fofocas no seu serviço para não se prejudicar, viu, Sagitário? Melhor controlar seus gastos, hein? E no amor? É possível que ex queira interferir no seu romance atual. Para brilhar na conquista, ouça mais do seu álbum. Números 30, 31 e 42. Capricórnio. Troque ideias com seus superiores sobre os assuntos profissionais. Sua opinião será levada em conta por parentes. No amor, na vida 2, tente exigir menos e ter mais jogo de cintura. Paixão secreta. Deve atiçar os seus desejos, Capricórnio. Números 41, 24 e 25. Aquário, faça a propaganda mesmo dos seus talentos, viu, Aquário? Para faturar uma grana com hobby ou produto caseiro. Convivência familiar protegida. E no amor, hein? Boa fase para colocar a sua relação nos eixos. Pode sentir atração por colega. Números 51, 52 e 9. Peixes, confie nas suas capacidades para realizar um bom trabalho e assim ganhar mais prestígio com colegas e chefia. No amor, pavio curto vai balançar um romance, hein? Segure a onda, peixes. Na paquera, cautela com pessoa comprometida. E os números são 33, 52 e 53. Valeu, valeu. Não se esqueçam. Todo dia te espero lá no joambidu.com.br, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e boa sorte. E aí Obrigado.